O campus da UNB em Plana Altina é o primeiro a produzir energia elétrica a partir do sol. A usina fotovoltaica custou R$ 224 mil. A expectativa é que o retorno do investimento ocorra em quatro anos. A universidade precisa fazer, e tem feito, o seu dever de casa de reduzir os custos, para que possa aplicar, na verdade, os recursos mais nas finalidades principais da universidade, que são a pesquisa, os projetos de extensão, a qualidade dos espaços para a educação, e ao mesmo tempo, como eu te disse isso, dar o exemplo de sustentabilidade para a sociedade. A usina é composta por 132 placas solares e já está funcionando. Além do retorno financeiro, ela se destaca pela forma limpa e renovável de produzir energia. Os raios solares incidem nos painéis solares, que é aqueles que todo mundo já conhece, que ficam nos telhados das casas, e o painel solar fotovoltaico, ele converte essa energia, essa luz solar, em eletricidade. E essa eletricidade, ela é transmitida para equipamentos como este aqui, e esse equipamento, ele converte a energia que é produzida da luz, que ela vem em corrente contínua, e é transmitida em corrente alternada até a rede da universidade. Com a inauguração da usina de energia solar, a UNB espera uma economia mensal de 4 mil reais. As vantagens do sistema vão além do retorno financeiro. A energia consumida passa a ser produzida nessas placas que estão instaladas na cobertura. Isso é um benefício para a natureza, que vai evitar corte de árvores, que vai evitar a emissão de CO2, então, para o meio ambiente é muito favorável. Além de planaltina, a obtenção de energia sustentável está prevista para os outros três campos da UNB. A universidade tem que dar o exemplo de ser uma instituição, por ser uma instituição formadora. Então, é um excelente exemplo que a universidade dá para a sociedade, mostrando que é possível trabalhar a sustentabilidade ambiental, e internamente mostrando também que ela não só pensa academicamente a sustentabilidade, como ela pratica também na sua administração diária.